Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal trazendo mais uma informação muito importante, nós vamos falar com relação a aposentadoria por idade nesse vídeo. Tem muitas dúvidas, tem muita gente ouvindo um monte de bobagem, mas nós vamos esclarecer definitivamente o passo a passo e o que é necessário para você conseguir se aposentar por idade. Você já tem o tempo de contribuição? Existe alguma exigência de tempo de contribuição? Pois é, essas são dúvidas que muitas pessoas, até milhões de pessoas têm e não sabem se tem direito ou não a aposentadoria. Então nós vamos esclarecer isso aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada nós queremos agradecer a presença de todos, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no canal, estão tendo a primeira vez o contato aqui comigo, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês encontrem aqui respostas que vocês estão necessitando. Existem diversos conteúdos atualizados e importantes sobre INSS que vão ajudar você, que vão elucidar para você os melhores caminhos para você prosseguir para resolver qualquer tipo de problema que você tenha, tá bom? Então nós vamos seguir aqui com esse vídeo. Se você gostar, no finalzinho nós voltamos a conversar. Então vamos lá. Existem mitos sobre aposentadoria por idade. Muita gente falando um monte de coisa. Uma das coisas é que a pessoa precisa largar do emprego para se aposentar por idade, porque senão ela pode perder o direito ou perder o pagamento do emprego. Será que isso é verdade? Ou então que basta atingir a idade mínima exigida que já é elegível para começar a receber o benefício. Será que é mesmo assim? Vamos lá então. Existem falsas falas sobre o que é aposentadoria por idade. Bem, primeiro, antes da reforma da Previdência, para você se aposentar por idade, bastava você chegar aos 35 anos. O homem, tá? De contribuição para o INSS e a mulher, 30 anos, tá? Fosse funcionário público, caía para 25 anos. Olha que maravilha, né? Então tinha gente que conseguia aí, por exemplo, funcionalismo público, que começou a trabalhar cedo, com menos de 50 anos já estava aposentado, né? O problema de tudo isso é que cresceu demais essa quantidade de aposentadorias, no caso do funcionalismo público, que nós ouvíamos falar antes da reforma da Previdência, né? Por exemplo, 40 milhões de aposentados do INSS tinha um X de gasto. Dois milhões do funcionalismo público ultrapassava o gasto desses 40 milhões. Olha que coisa absurda. E de aposentar por menos de 50 anos, o que que acontecia? A pessoa vive até 70, 80 anos. É um dos motivos que foi feita a reforma da Previdência. Por quê? Porque era um barco que estava afundando, né? Estava se arrecadando menos do que se paga. Quer dizer, uma hora não ia ter dinheiro para ninguém. Então, só enfatizando, é somente a idade? Não. Existem outras exigências que aconteceram e algumas mudanças depois da reforma da Previdência. Uma delas foi no tempo de contribuição. Como nós falamos, os homens precisavam, antes da reforma da Previdência, ter 35 anos de contribuição para se aposentar. Depois da reforma da Previdência, passou a 20 anos. Opa, mas peraí. Como é que pode? Então, a reforma da Previdência foi boa? Sim, por exemplo, ela diminuiu para 20 anos de exigência, no mínimo, de contribuição para os homens, mas a idade entrou. Quer dizer, tem que ter 65 anos. Coisa que antes da reforma da Previdência não tinha. Era necessário somente os 35 anos de contribuição. Com a reforma, se estabeleceu uma idade mínima, que seria de 65 anos, mas diminuiu o tempo de contribuição, de exigência de contribuição para 20 anos. De 35 caiu para 20. Olha, até que foi uma coisa boa, né? O problema é que tem que trabalhar até uma certa idade. E para as mulheres, 62 anos, com, no mínimo, 15 anos de contribuição. O que era exigido antes, né? Da reforma. Somente 30 anos de contribuição para a mulher se aposentar, hoje é exigido 15, mas ela tem que ter, no mínimo, 62 anos de idade. Muitas pessoas confundem, também, uma aposentadoria por idade com o BPC. Pessoal, o benefício de prestação continuada, ele não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial. Por isso, o INSS não exige do BPC nenhum tempo de contribuição, tá? Exige, sim, a idade de 65 anos para quem nunca contribuiu, ou então não alcançou, quando chegou aos 65 anos de idade, não alcançou esse tempo mínimo de aposentadoria, né? De contribuição, que é 20 anos para homens e 15 para as mulheres, ele não alcançou isso, então ele tem direito, com 65 anos, a pedir um benefício assistencial, que é o BPC, que vai lhe pagar um salário mínimo mensal. Agora, no caso, também, o BPC tem assistência que não tem idade mínima, não tem limite de idade, para pessoas que têm deficiência, né? Que são impedidas por alguma lesão, por algum problema de saúde, que são impossibilitados de ingressar no mercado de trabalho. Então, essas pessoas passam a receber um salário mínimo mensal, independente da idade. Então, é essa a diferença do benefício de prestação continuada para a aposentadoria por idade. Como nós falamos, existem diversas questões que têm muita dúvida, tá? Com relação a precisar sair do emprego. É uma falácia, é mentira. Não é necessário você que preencheu esses requisitos. Por exemplo, a mulher chegou aos 62 anos, já tem 15 anos de contribuição. Mas, com 62 anos, nós vemos as pessoas com vigor, não querem parar, têm saúde, têm medo de ficar parados dentro de casa sem ter o que fazer e gostariam de continuar trabalhando. É possível? Sim, é possível. E outra coisa muito importante, para você pedir a sua aposentadoria e começar a receber sua aposentadoria num caso como esse, você nem precisa comunicar à empresa. É claro que é legal para manter um bom relacionamento, mas a aposentadoria sua, a partir do momento que você preencheu o requisito, nesse caso, uma mulher com 62 anos e 15 anos de contribuição, que está na ativa trabalhando, ela pode fazer o pedido da aposentadoria dela e continuar trabalhando normalmente. O que que acontece? Esse tempo que ela vai trabalhar acima da aposentadoria, ela vai continuar pagando o INSS, tá bom? Isso vai continuar sendo descontado dela lá todo mês. Mas ela já vai estar aposentada. Então, é muita bobagem que se fala. Agora, outra confusão que muita gente faz é com relação à aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por idade, que nem eu acabei de falar, você pode continuar trabalhando. O aposentado por invalidez, ele não pode. E a aposentadoria especial também tem alguns empecilhos, que podem fazer com que você perca o benefício. Qual é a diferença da aposentadoria por idade para a aposentadoria por invalidez? O segurado que está aposentado por invalidez, ele está definitivamente avaliado como impedido e incapacitado de permanecer no trabalho para exercer as suas funções laboreais ou qualquer outro tipo de função. A pessoa deve ficar em casa sem trabalhar. É para isso que o INSS paga, porque o INSS reconhece nessa pessoa que tem uma lesão permanente que impeça de continuar trabalhando, que ela necessita de uma aposentadoria porque ela não tem mais condições de trabalhar em nenhuma função, nem na sua, em nenhuma outra função. E a aposentadoria especial é o benefício concedido para trabalhadores que exerceram atividades que ofereciam risco à saúde física. Tanto os serviços de periculosidade e de insalubridade são reconhecidos como aposentadoria especial. A pessoa até pode voltar a trabalhar, veja bem. Só que ela não mais vai poder exercer funções relacionadas à periculosidade ou insalubridade, porque senão perde o benefício. Muita gente também fala do auxílio-acidente. Pessoal, o auxílio-acidente é um benefício indenizatório. A pessoa sofreu um acidente, por exemplo, dentro do trabalho. Um vigilante tomou um tiro no braço, perdeu lá certos movimentos, ou então perdeu uma mobilidade. O que acontece? A empresa vai pagar, o INSS vai pagar para esse segurado, para esse contribuinte, uma indenização que vai até a data da sua aposentadoria ou morte. Então, isso não é um benefício como a aposentadoria por idade. Ele é um benefício, o auxílio-acidente, é um benefício indenizatório. Agora, quais são os documentos necessários para você poder pedir a aposentadoria por idade? Bem, os documentos formais, que são CPF, RG, a sua carteira profissional, tudo certinho. O extrato do Quinis, que é muito importante, que você pode tirar através do portal meu INSS. Não paga nada para tirar, tá? É documento muito importante. Esse extrato do Quinis, ele vai mostrar toda a sua trajetória, inclusive as contribuições, desde o primeiro emprego, desde quando você começou a sua vida no mercado de trabalho. Então, é muito importante. Bom, e quem não tem, por exemplo, registro em carteira, tem documentos que comprovem, por exemplo, recolhimentos mensais, né? Por exemplo, você que trabalhou sempre por conta ou um prestador de serviço, você tem os carnezinhos de contribuição social. Isso é uma documentação normal que você consegue para tirar aí e pedir a sua aposentadoria por idade quando você alcança esses requisitos. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido bastante vocês que tenham dúvida aí sobre como é e quem tem direito e quando pedir a aposentadoria por idade. Agora, você que está aqui a primeira vez no nosso canal, você gostou do nosso conteúdo? Então, é o seguinte, eu vou te pedir um grande favor para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Como eu falei no início, você chegou aqui para tirar uma dúvida, precisando de ajuda. Quando você faz isso, curte, compartilha o vídeo, você está ajudando e fazendo com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é importante. E como você tinha dúvida quando chegou aqui, milhões de pessoas têm. Isso faz com que o YouTube distribua o alcance desse vídeo maior. Então, vai alcançar muita gente. E você não paga nada para fazer isso. É de graça. Nós não vamos te enviar e-mail, nós não vamos te cobrar nada. É simplesmente uma colaboração. Você recebeu e devolve para ajudar muita gente. Então, além de tudo, é uma atitude muito bacana, uma atitude muito legal. Você, meu amigo, minha amiga, que são sempre aqui comigo, eu não canso de dizer muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Que Deus lhes abençoe e lhes traga paz para vocês e a sua família. Que a sua casa seja um lar de paz, de harmonia e de saúde. É isso que eu espero e que eu vibro para que todos recebam todo esse carinho. Um forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.